Veio como um vento, revirando esse lugar Veio em outro tempo, desvendando outro ar Veio como a lua, iluminando meu olhar Veio a noite me fazer sonhar Veio como um trem, transformando esse lugar Veio em movimento, removendo céu e mar Veio como a chuva, semeando todo o lar Veio à tona me fazer brotar Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Ela veio forte como o vento, leve como o ar Grande como o tempo Em todo lugar, forte como um trem, em noite de luar Veio em movimento, veio a toda me fazer sonhar Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Ela veio Veio a toda me fazer sonhar Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Ela veio